E dali eu decidi, eles me aconselharam ali a fazer faculdade de cinema, né, aí eu fui fazer cinema, né, me formei em cinema, fiz pós em direção de artes, aí comecei fazendo thriller pra multishow, comecei a trabalhar com cinema, multishow, trabalhei com uma produtora de tradução em legendagem, Adore Marques, e fiquei assim até quando eu conheci o Lincoln, e o Lincoln me chamou pra trabalhar na Boas Novas. Ele falou isso aqui, ele me chamou pra ser produtora dele na Boas Novas, eu fui pra Boas Novas, e lá fui uma escola, porque lá peguei o pique de segunda a sexta, produzi programas ao vivo, então eu fui do Espaço Feminino, que era um programa tipo Ana Maria Braga, que era de manhã ao vivo, fiz o Antenados na Geral, que era aquele programa mais de debate ao vivo, fazia o programa do Lio com Galeria Clipe, e ali como a gente fiquei, eu comecei a ficar muito especialista na parte de conteúdo musical, né, de sempre trazer boa, conseguir trazer boas atrações musicais, né, e ali pra TV, na época da Boas Novas, eu já comecei também a misturar as coisas, né, porque eu lembro assim que eu cheguei na Boas Novas, eu falei, pô, eu achei, como eu fui preparada ali pelo Canal Futuro, a multishow, você é muito treinada, aquela coisa que tem que dar audiência, tem que dar audiência, porque o Canal Futuro, apesar de ser um canal educativo, é um projeto que faz parte da Fundação Roberto Marim, que faz parte da TV Globo. Isso aí. Então tem aquela meta de que as coisas que estão indo pro ar tem que ter audiência, né, então eu falei, cara, não, eu cheguei assim, sonhando alto na Boas Novas, tipo, o cara Lini Barros na programação, e eu comecei a contactar esses artistas e nenhum deles queriam ir gravar, e eu fiquei, caraca, a gente tem uma emissora, Boas Novas na época, era uma das maiores emissoras cristãs da América Latina, com aquele porte, com uma audiência forte pro Norte e Nordeste, e os artistas do segmento cristão, do gospel, não davam valor. Isso te frustrava? Me frustrava. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a ir atrás de amigos meus, que são evangélicos, mas que estavam no secular. Aí eu comecei assim, por exemplo, Antenados na Geral, eu lembro que eu fiz uma pauta que eu trouxe, o pessoal do Tropa, ia estrear o filme Tropa de Elite. E aí eu conheci o Rodrigo Pimentel, que é roteirista do Tropa de Elite, eu peguei e trouxe a equipe do Tropa de Elite ao vivo, não tem Norte na Geral pra falar. Caramba, caramba. De Tropa, eu comecei a cavar pautas que davam audiências, que também não fugia do contexto cristão. Aí ia estrear, aí eu comecei a trazer na época o Guilherme Bering, aquele ator da Malhação da Vaga, que tava no auge, eu sabia que ele era cristão, falei com ele. Fui atrás da Heloísa Pericê. Aí comecei assim, Vitor Belfort e a Joana Prado, o jogador Kaká. Ah, eu comecei o Serginho e o Cleberson do Roupa Nova, eu comecei a ir atrás dos artistas, que eu sabia que tinha uma audiência forte que era um cristão, pra falar com a gente. E eles topavam em gravar. Posso te fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Caramba, que legal. Você acha que, baseado nisso que você falou, o meio artístico cristão, eles não dão o valor que deveriam dar pras mídias? Total. É? Total. Por que você acha? Eu acho que eles, eu acho que existe um pouco da cultura de, não sou artista, mas se pintar uma Globo eu vi um artista. Porque muitos argumentos eu vi, ah, eu não gosto da entrevista, eu não sou artista, eu não sou aqui pra poder ficar dando entrevista. Essa coisa é meio que entretenimento, tem a ver com o ministerial. Mas aí pintava uma pauta da Globo, uma pauta assim, rapidamente estavam prontos pra ir. Eu entendo que tem também a questão da diferença da questão da audiência. É claro que eles indo realmente numa audiência da Globo, é diferente de uma audiência na época da TV. Mas aí muda o discurso, né? Mas muda o discurso. É, o discurso fica meio... É claro que depois a gente gravou, na época com o Lico, a gente gravou com todos os artistas gospel. Depois a gente conseguiu gravar com todos, né? Mas assim, não foi uma barreira muito fácil. A gente teve que montar um programa especial. E aí assim, uma das primeiras pessoas que deu uma força pra gente na época foi o Maurício da Sony, né? Porque ele tava na Graça Music, ele tinha acabado de assinar o André Valadão. O André tava no auge ali, bem no auge assim. E aí o André, tipo, falou pro André, não, você vai gravar esse programa aqui do Galeria Clip, da TV Boas Novas, né? Tanto que quando eu falei com o Lico, porque o Lico já tinha tentado gravar com o Diante do Trono, com o André, várias vezes. E eles desmarcavam todas as vezes. Até o Lico na época falou, pô, você tem certeza que a gente vai gravar o André? Eu falei, ó, o Maurício marcou, tá o dia, nove horas da manhã. O Lico falou, cara, isso é muito cedo, você tem certeza? Com certeza vão cancelar. E eu falei pro Lico, cara, vamos lá, a gente vai fazer o quê? Chegamos lá, realmente, o André Valadão tava lá, sentadinho, esperando a gente pra gravar. E aí depois a gente conseguiu, mas também a gente começou a pegar muitos artistas internacionais. A gente fez uma pauta maravilhosa, foi a única pessoa que conseguiu gravar com o P.O.D. no Brasil. Que irado. Quando o P.O.D. teve no Brasil, o Kirk Franklin. Ele contou essa história aqui também, o Lico. Isso, o United. Então a gente começou a conseguir, e aí a gente começou a ter um material pra apresentar até pro sempre. Entendi, dar uma relevância, criar uma relevância. Olha quem já deu entrevista pra gente, né? Olha que isso se confunde com o Milor, hein? Mano, a gente tá se identificando total. Porque quando eu trabalhava lá na HIT, eu trabalhava com esporte. Sim. Então o meu trabalho era com atleta, jogador de futebol. Que era muito difícil também, muito difícil. Porque também não era Globo. Sim. Então muitos tinham muito bloqueio. E olha que, tipo, estrutura total também. Levava carro, buscava, levava pra casa, tinha camarim. Uma estrutura de TV real. Sim. Mas a galera não gostava e era um suor pra levar atleta. Aí eu falei, beleza, vou sair do futebol. Aí eu consegui algumas pessoas, como Minotauro, Minotouro, do MMA. Consegui atletas olímpicos, que aí tem um acesso bem mais tranquilo que futebol. E aí eu comecei a fazer um nomezinho e alcançar outros atletas. Mas aqui, o relacionamento com o artista é difícil, mais do que com atleta. Exatamente. É um outro tipo de relação. Eu não sei nem te explicar direito como é, porque isso é tudo muito novo pra mim, sabe? Eu não tenho, eu quando convido alguém, eu não tenho linguajar muito de empresário. Tá formal. Eu falo como se eu estivesse falando com o Filipão, com você, sabe? E eu não sei se isso assusta ou se aproxima, não sei. Mas eu falo, cara, eu vou ser natural, eu vou ser eu mesmo, não sei se eu tenho que... Não sei, não sei dizer muito, mas é um pouco difícil também. Mas a gente sente bastante que você sentiu aí no início. É. A galera não dá um certo valor. Mas a gente entende também que a gente tá começando e é aquele negócio. Vamos ter que criar relevância. É, é criando relevância. Porque eu comecei a fazer isso, eu comecei pedindo primeiro ajuda aos amigos famosos. Isso aí. Né? Pra vir, pra ser... O primeiro artista que foi no meu programa, assim, de relevância lá, foi até o Douglas Silva, que tá agora, o Acerola, que tá no Big Brother. Foi o primeiro artista, assim, de relevância, porque ele tinha acabado de se converter. Que irado. Que deu essa moral pra gente, assim, né? E aí foram vindo vários outros. Mas eu tive que criar todo um portfólio, né? Fazer o programa ter relevância pra conseguir ir chegando a outro nível. Depois, quando eu saí da Boas Novas, a gente já tinha gravado com todos. Não tinha um artista do segmento Cristão que a gente não tinha feito. Que legal, que sucesso. Né? Mas... Mas não foi uma coisa que foi rápido, como eu achei que ia ser fácil, né? Quando eu cheguei, falei, não, isso era fácil. Cadê o escritório aqui? Ligo pra Fernanda Brum, vou ligar pra Aline Barros, vou ligar pro Fernandinho. E não foi fácil, assim. E você entrou lá como estagiária na Boas Novas? Não, não. Eu já entrei com produção. Depois eu dirigi alguns programas lá.